Na última quarta-feira, dia 2, na costa da Nigéria, país africano que fica no Golfo de Guiné, um navio de produção de petróleo explodiu com 10 tripulantes a bordo. Até o momento não há informações sobre vítimas e quanto o petróleo foi derramado no mar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL